Like, se inscreve no canal pra dizer, se mora, mano Amanhã, eu juro que saem as duas do Deadpool, mano Tão me implorando pra eu ver tanto a do MH, tanto a do Nova Troop E as duas saem amanhã, se tudo der certo Eu não vou prometer nada, né, mano Porque vai que eu acordo com preguiça pra caralho Mas o plano é amanhã sair as duas do Deadpool, tá ligado? O plano é esse Se eu conseguir concretizar ou não, aí outros 500, né, amigão? Aí outros 500, enfim Me pediram pra caralho Eu tô devendo já umas três músicas do BLX Black, né, mano Por que que eu tenho que soletar essa porra, mano? Eu vou ver a do Gilgamesh, porque é a que mais me chamou atenção, tá ligado? O Gilgamesh é foda Brutal, mano, brutal Mano, na moral Eu tenho muita vontade de ver Fate, só que aí, tá ligado? Eu parei muito de ver anime, mano, porque eu ainda tô com o plano Tá ligado? Quando eu acabar esse meu trampo Que eu tô fazendo, de começar um canalzinho novo Só pra ver anime, e Fate vai ser um deles, mano Curti pra caralho o Gilgamesh Cê tá maluco, mano Até a forma que ele perdeu, que eu acho Que eu entendi, né, mano, eu curti, mano De ele não querer usar um poder tão foda Num cara que ele, tá ligado, julgava tão inferior E aí ele perdeu por isso Cara, eu achei tão da hora, mano Cara, Gilgamesh é um personagem muito pica, tá ligado? Bora ver aqui Black, Cálice Sagrado, Gilgamesh, mano Simbora, simbora Me deu 1080, né, mano? Pelo amor de Deus Calma aí, velho Dá ali Oh, tem uma dúvida O Emi Esquerou pode copiar a E.A.? Nossa, é verdade, né Ele pode copiar a E.A.? Brutal, cara Brutal Acho que não, né Roubado demais Aderante Eu trairá como os servos convocados Sete magos, sete guerreiros Saber O cara aqui é o coelho do Manolo do nome Guardateiro é quem domina a guerra, né, velho A maçã dourada, veja como é relucion Hoje foi dado primeiro o assassino A pele subida, o brilho, antes de destruir Todo o tesouro que eu quis, eu peguei Eu vim pra essa guerra, o grau, eu trarei Onde há conflitos, eu me moverei Mostrar que é o verdadeiro É Ero Ero G aim Ero 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 E Ero 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 Mano, o cara tem um desenho, mano, tá ligado? Chega lá o... aquele Emias do futuro Não, não, mina, por que que você quer, tá ligado? Pra ser a melhor, ok, perfeito, perfeito E você, mano? Ah, mano, eu quero tacar o caos, foda-se, tá ligado? Tamo fechadão, irmão, tamo fechadão Vamos se dar muito bem, mano, simbora Adeus Ah, eu tenho ver que o senhor é bravo Ok Ok O que é isso? O que é isso? Acho que eu me encontrei em um recepente Desculpa, drogou O que é isso? Caralho, ele morreu Brutal, cara Porra, eu achei que, caralho Mano, eu jurava que esse cara aqui, tipo, sei lá Ele tinha voltado pro futuro, alguma coisa assim, mano Ele, não, não Desisto de matar meu eu do passado Agora eu vou embora, mano Rintosaka, cuide de mim, mano E aí ele vai embora Porra nenhuma, mano Mataram o homem, velho Ah, cara Brutal, velho Pô, nossa 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 Eu quero que tá longe Somente um truque Criando por magos Para certos Fazer magos Não, não, não Mas eu me agrada Eu desejo Para mim A certeza é de graça Quebrei o espaço Para a arte ser criada Com a terra de fotos Que por mim A culpa é nada Mãe Eu Poderia Venha Para o bom baixo Que foda Que me entretene Espero Essa é uma imitação Levar essa luz A sério Seria uma humilhação Criando as fadas Mundo Teu que eu te deixo Mais um falso Enquanto Nunca Precerá Quero Carreiro Sagrado Da minha mão Esse brilho Tão dorado Tinho Tão Vejo Que domina Guerra Santa Guardam Seu Mordão E Tão Tão Toda Tão 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 Valeu Que Aconteceu Eu Não Me Te Preciso Te Tão 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 Som Mentira Cara Eu não sei porquê Mas o estilo de música Que o Black faz É muito parecido Som Mentira Com o estilo Que o Kaito Faz Não tô falando Que é Copy Eu só tô falando que me lembra um pouco o estilo, tá ligado? E é um estilo que eu amo É muito bom É por isso que eu gosto tanto do Kaito, tá ligado? Por isso que ele é meu cantor favorito Ele fez tanta música insana nesse estilo Que ficou tão cravado na minha mente Eu, sem brincadeira, eu acho que eu decorei todas as músicas do Kaito Que eu, tipo assim, que eu gosto, né, mano? Eu acho que eu sei todas Papo 10 Isso aqui é brutal, mano Esse cara tá assim caminhando pra ser um dos melhores cantores pra mim, mano Isso aqui tá muito foda, filho Essa música aqui Eu não vou dizer que foi a melhor música do Gilgamesh Porque, né, mano A do Marquinha, a parte final ali Meu amigo, o que que é aquilo? Mas, mano, tá insana Eu vou dar um 8.7 pra isso daqui, mano Muito foda Cê tá maluco, filho Eu tenho que trazer mais rap do BLXK, mano Mas, infelizmente, sou mercenário E tenho que trazer aquelas músicas que tão rapadas pra eu ganhar dinheiro primeiro, né, mano É a vida, paizão É a vida Não tem jeito Mas, de vez em quando Eu tento trazer uns canalzinhos diferentes aqui, mano É foda, mano É foda Na moral Muito pica Quero muito ver fate, mano Cê tá doido Espera só criar um canalzinho pra ver uns animes por fora E aí, acabou, filho Acabou Na real Mano, eu posso fazer melhor que isso Eu posso fazer o que todo mundo faz Eu crio um cinefi E aí eu boto pago Pra quem quiser Mano, eu sou um gênio Do capitalismo Meu Deus do céu Perfeito, mano Perfeito Anotado Se gostou Deixa o like Se inscreve E até a próxima, mano Tchau, tchau, velho E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau